A CIDADE NO BRASIL 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 CORAÇÃO 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 Manchei o verde de esperança da nossa bandeira Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai, meu bloco, tristeza e febre o chão Vai manter a tradição Vai, meu bloco, tristeza e febre o chão Vai manter a tradição Vai, meu bloco, tristeza e febre o chão Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu ouvi dizer que pra subir você desceu Você desceu Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu ouvi dizer que pra subir você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Tem céu como limite Por isso não adianta Por isso não adianta estar no mais alto degrau Mas o que eu soube a seu respeito E me entristeceu ouvi dizer que pra subir você desceu Você desceu Você desceu Todo mundo quer subir Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Parará Parará Tem céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama Com a moral Toda enterrada na lama Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente Sai dizendo que me ama Mente Espalha essa fama Me chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente A sós Entre nós dois Mente E chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente A sós Entre nós dois Mente Mente Para dar um novo início Para dar um novo início Ninguém lhe dá sacrifício Quando ele é o único meio Pois da mentira Pois da mentira Meu amor Crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesmo acabe crendo Mente Mente Ainda é uma saída É uma hipótese de vida Mente Mente Sai dizendo que me ama Mente Espalha essa fama Me chama de meu amor Me chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente A sós Entre nós dois Mente Me chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente A sós Entre nós dois Mente Mente Para dar um novo início Ninguém lhe dá sacrifício Quando ele é o único meio Pois da mentira Meu amor Crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesmo acabe crendo Pois da mentira Meu amor Crer eu não creio Só pretendo que de tanto mentir Repetir que me ama Você mesmo acabe crendo E chama de meu amor Constantemente no meio de toda gente A sós Entre nós dois Mente 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 Eu arranjei o meu dinheiro Trabalhando o ano inteiro Numa cerâmica Numa cerâmica Fabricando o pote E Lá no alto da moca Eu comprei um lindo lote Dez de frente e dez de fundos Construí minha maloca Me disseram Me disseram Que sem planta Não se pode construir Mas quem trabalha Tudo pode conseguir João Saracura Que é fiscal da prefeitura Foi um grande amigo Arranjou tudo pra mim Por onde andará Choque e Mato Grosso Aqueles dois amigos Que não quis me acompanhar Andarão jogados Na avenida São João Por vendo o sol Na detenção Minha maloca A mais linda que eu já vi Hoje está legalizada Ninguém pode demunir Minha maloca A mais linda desse mundo Ofereça aos vagabundos Que não têm onde dormir Minha maloca A mais linda que eu já vi Hoje está legalizada Ninguém pode demunir Minha maloca A mais linda desse mundo Ofereça aos vagabundos Que não têm onde dormir Iracema Eu nunca mais eu te vi Iracema Meu grande amor Fui embora Chorei Chorei Eu chorei de dor Por que Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar Essas ruas Eu falava Mas você não me escutava não Iracema Você atravessou Contra a mão E hoje Ela vive lá no céu E ela vive Bem juntinho De nosso senhor De lembranças De lembranças Guardo Somente Suas meias E seus sapatos Iracema Eu perdi o seu retrato Coraz mei Como você E hoje ela vive lá no céu E ela vive bem juntinho de Nosso Senhor De lembranças guardo somente Suas meias e seus sapatos Iracema, eu perdi o seu retrato É água no mar É maré cheia, oi Mareia, oi Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia, oi Mareia, oi Mareia É água no mar É maré cheia, oi Mareia, oi Mareia Contam que toda tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos malhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da canteira não via pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moço e pediu pra dançar A noite brechou as estrelas bordadas de prata E as águas de água Que mandou o seu amor Se fazer de canoelho o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá De Iemanjá E o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar O Iberamá O Iberamá quem chamou O Iberamá, e O Iberamá É águas de água no mar 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 Mareia Tocciou em pó Quando eu vim, quando eu vim de minas Tocciou em pó Quando eu vim de minas Tocciou em pó Eu ganhava lá em Minas Juntei em minas Novas sacola Por causa de uma mulher Doce que peço esmó Agora vejam meu bem Quando eu vim de minas Tocciou em pó Quando eu vim de minas Você diz que é esperto, mas esperto fui eu só Eu que trabalhei na mina, e juntei meu ouro em pão Agora veja você, quando eu vim de mina Trabalhei uma noite e dia, trabalhei com chuva e sol Mas assim eu consegui, vou trazer meu ouro em pão Quando eu vim, quando eu vim de minas Trouxe oi pa, quando eu vim Quando eu vim de minas, trouxe oi e vou Quando eu vim, quando eu vim de minas Trouxe oi pa, quando eu vim de minas, trouxe oi e vou Sou mineiro, sou de foto, sou mineiro, mas sou requentado Eu não volto lá pra minas, porque tenho uma copulca Agora veja o meu amor quando eu vi de mim Trouxe oi para quando eu vim Quando eu vim de mim Trouxe oi e pó Agora veja você quando eu vim de mim Trouxe oi para quando eu vim Quando eu vim de mim Trouxe oi e pó O sol A te brilhar mais uma vez A luz A te levar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem E do mal Quero ter olhos Pra ver A maldade desaparecer O sol A te brilhar mais uma vez A luz A te levar aos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem E do mal Quero ter olhos Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol O sol A te brilhar mais uma vez A luz A te levar aos corações Do mal O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno O amor O amor O amor O amor A segunda O amor O amor O amor E a terceira Música É de Edil Pacheco Um jogo Compostor da Bahia Que? Qual a companhia? O céu abraça a terra Desaga o rio na Bahia Jeje Minha sede é dos rios A minha cor é o arroz Minha fome é tanta Planta, flores, manda a bandeira A minha cena é verde, amarela Feito a banana Ouro, cobre o espelho esmeralda No berço esplêndido A floresta em calda manja é dourada Lavar águas é de queda Se chama Vá pra te ferro Oxumaré Homem e mulher Na cama Cheje Duas asas de bomba Presa nas costas Presa nas costas Como é o ícone Cuenta por um fim Sofrem Sofrem O bafio da pedra O bomba O bomba De caramelo A senha da Ñã De caramelo É Cheje Tua boca Do lixo Escarra o sangue Dior tremor Que diz No canal Do Mangue Cuida 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 Cinza E chama Rebenta a dança Oxumaré Dança em tomar De lama De lama De lama Ok, menino velho Oh, menino velho, dá pra mim, meu filho É Menino velho, quem te disse que é um louco? Joga a música a poeira pra aprender o meu amor Na peneira de São Brino, vivem a casa de barro Com a luz da parafina, tremericão do mijavo Num copo de água clara Eu vi meus olhos lá dentro Mostrando pra minha cara A passe do sofrimento Na casca do mar Na casca do mar Na casca do parambuco Nas praias de posto seguro Vi o quarto meu refúgio É lá no fim do meu futuro catchy Uh, 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 uh Menino velho, quem te disse que eu não vou? Joga a música, poeira, pra prender o meu amor Menino velho, quem te disse que eu não vou? Joga a música, poeira, pra prender o meu amor Era meu, era meu mano, era meu mano, mas eu Meu mano alugou uma casa, nem ele pagava, nem eu Sustentia mesmo a preguiça, o dono montou um jumento Foi direto pra polícia Reclamar seu pagamento Era um cabo e um soldado, a força do destacamento Era meu mano, mas eu Quando terra nova no vento É, 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 é É, 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 é É, 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 é Yeah, 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 yeah 1, 2, 3 Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem um bom de cantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção que tem um bom de cantar Seguindo parece o sol derramado No céu plateado Num mar de estrelas É pela leveza de um povo surpreso De toda beleza que vive cantando Profunda grandeza Sua riqueza vem lá do passado De lá do pongado Eu tenho certeza Filha gigante E povo grande Hoje o ladeira tem de papá obá Netos de zambi Povo de zambi Traz pra você um novo sonho de deixar Filha gigante E povo grande Hoje o ladeira tem de papá obá Netos de zambi Povo de zambi Traz pra você um novo sonho de deixar Filha gigante E o ladeira tem de papá obá E o ladeira tem de papá obá Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de cantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de cantar Seguindo parece o sol derramado No céu plateado Num mar de estrelas É pela leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado empolgado Eu tenho certeza Filha gigante E povo grande Hoje o ladeira tem de papá obá Netos de zambi Povo de zambi Traz pra você um novo sonho de deixar Filha gigante E povo grande Hoje o ladeira tem de papá obá Netos de zambi Povo de zambi Traz pra você um novo sonho de deixar Filha gigante E povo grande Hoje o ladeira tem de papá obá Netos de candi Povo de zambi Povo de zambi Traz pra você um novo sonho de deixar No Oro Lorena djambola que leva o chugale Amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Será que a morena que se visca o dano que se ensina o chucado? Será que desperta a gente a beijava o chucado do trabalho? Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Será que ela tá na cozinha, cruzando a galinha, a parte dela? Será que esqueceu da galinha, chupa, bate o cungu na canela? Será que no meio da mata, na monta, porém, linda, chica, já tem? Será que ela não fica a conta, pra levantar na chama da batalha? Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Passando pelo regime, que leva um chucado amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Será que quando fica a chucada, porém, tem no seu escadio? Será que depois a jovem, que leva um chucado amarrado na canela? Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Será que ela toca pro xangu no peixe que eu trouxe de pinga? Será que está no reino, que leva um chucado amarrado na canela? Será que quando vai pra cama, quando para, tem no seu escadio? Será que depois ela toca pra cama, mas não enche o doce rádio? Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Eu acho que deixa ele em baixo, no meu coração, na capa dela Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Morena de angola, que leva um chucado amarrado na canela Será que ela mexe um chucado, um chucado aqui, mexe com ela? Estreia assim mesmo, meu filho, não dá pra cima? É, um pouco mais, por favor Quero mais partilha, partilha do alto, é isso? Então, então partilha, cabelinho? Como é que é? Alô! Alô! É aquele feijão lá da Terezinha E a convidada vai ter que ir É isso aí, ó Terezinha manda convidar E o domingo vai dar um jantar Terezinha manda convidar E o domingo vai dar um jantar É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá E o tempero tem salto e tem cheiro Tem a bolinha com mate de limão E tem alho e pimenta do reino Tem franco, tem o dedo e suco de camarão É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá No final já de barriga cheia O partido vai continuar Todo mundo é proxão da Coreia Cantando, 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 cantando É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá É um peixe com cor que eu vou lá Obrigada Muito obrigado Tudo o que esperei De um grande amor Era só julgamento que o primeiro vento Carregou Outra vez sentei Mas pouco durou Era um peixe com cor que eu vou lá Era um peixe com cor que eu vou lá E assim de quando em quando eu fui amando mais Passei por ventos Passei por ventos brancos Passei por temporais Agora estou no cais Agora estou no cais Onde a lume é dela Ela acalmaria Eu não aguento mais Eu não aguento mais Viver em paz sem companhia Tudo o que esperei Tudo o que esperei De um grande amor Era só julgamento que o primeiro vento Carregou Outra vez tentei Outra vez tentei Mas pouco durou Era um golpe de sorte Era um golpe de sorte Era um golpe de sorte que um vento mais forte Eu vivo no cais Onde há uma eterna calmaria E eu não aguento mais Viver em paz sem companhia A CIDADE NO BRASIL 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 Quem nem ouviu Eu sou lançado de dor No canto do Brasil Um lamento triste Sempre acolho Desde que o guerreiro Foi pro cativeiro Os lá cantou E eu entro, eu entro Um canto de uma volta Pelos ares Do que novo dos palmares Onde se refugiou Para a luta dos inconfidentes Pela guerra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo o povo nessa terra De rapidão pode cantar Não tá de dolo Oh, 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 oh National Que lindo! Llegou a noite, tia É, eu sou o vencedor Ai, mas me agonia Os lindos, o trabalhador Esse canto que devia Ser um pouco de alegria Sou apenas como o sol se achou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Desde que o ventreira da cidade O ventreira do ar Lembrando o ovo O canto de revolta Apenas mais Do quilombo dos palmares Quando se refugiou Fora a luta do ciclo Ela se amava somente Nada adiantou E de que a linguagem faz enverga Quando o povo dessa terra Quando pode cantar Quando pode cantar Quando pode cantar Para cantar Obrigado.